Gente, na opinião de vocês, vou aproximar aqui, olha só como que tá o reflexo das lâmpadas. Aquelas lâmpadas ali, ó, olha como é que elas estão aqui. A gente chama isso de efeito casca de laranja. Vamos ver na pintura original, o teto, por exemplo, que é original. Olha isso aqui. Olha só, tá vendo como é que o reflexo é diferente? Tem uns skins aqui, né? Mas olha só o reflexo da lâmpada. Aqui é bem mais nítido e aqui mais granulado. Esse efeito casca de laranja. Por que que isso acontece? Por conta de uma repintura. Pra fazer essa peça ficar igual ao original, a gente precisa fazer um lixamento. Igual tá sendo feito aqui. Isso a gente vai igualar e eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Então presta muita atenção em como que a lâmpada tá. Que a gente vai ver o final. Ó, a gente tá lixando. Ali a gente vai usar uma lixa 1500, depois uma 2000, depois uma 3000, 5000. E vocês vão ver como que isso aqui vai ficar. Então é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Fala família Orraboni, a família mais chata com carro do Brasil. Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Orraboni. Aquele padrão pra quem é chato, nojento e insuportável com o carro no melhor de todos os sentidos. Gente, muita gente, né, fala assim, ah, se o meu carro der um probleminha ali eu vou repintar ele. É legal isso, né? Às vezes tem situação que você não tem nem como fugir disso. Você precisa repintar o carro. Mas tem o outro lado desse problema da repintura, né? Primeiro problema, você tem que levar uma pessoa qualificada. Uma pessoa que ela sabe fazer uma pintura bem feita, sem deixar rastro, sem deixar, sabe, coisa avacalhada ali. Primeiro problema, então, é o profissional que vai tratar seu carro. Segundo problema, a qualidade dos materiais que serão usados no seu carro. A qualidade, às vezes até o processo de catálise ali, eu não sou especialista em pintura automotiva, de pintar mesmo, só o tratamento da pintura. Então, o segundo problema é o material. Um verniz de baixa qualidade, vamos lá, você pega um carro que ele foi repintado, só o capô. Se for um verniz de baixa qualidade, é comum você ver o capô queimar mais rápido que o restante da pintura original, porque usou um verniz de baixa qualidade. Então, esse é o segundo problema, os materiais usados. E o terceiro problema, qual que é o terceiro problema de repintar um carro, Igor? Pintar, depois a gente tem que tratar o carro, porque fica naquele efeito casca de laranja. Pintura bem fosca, murcha, não tem brilho, não tem reflexo. Isso a gente consegue corrigir, não é? Então, depois que você pinta um carro, é importante você fazer o tratamento dessa pintura, para ela chegar o mais próximo possível da pintura original. Caso contrário, você vai ter um carro pintado, porém, vai estar nitidamente que teve um retoque ali, vai estar feio, vai estar sem brilho, vai estar sem reflexo, e o seu carro acaba ficando muito desvalorizado por conta disso. Então, quando a gente faz esse tratamento na pintura, que é o que a gente vai fazer ali, além de corrigir essa parte, deixar mais bonito e tal, ele fica muito próximo ao original e aumenta a valorização do carro. O que a gente não consegue corrigir num tratamento da pintura? Principalmente, a cor da tinta. Se der diferença de cor de tinta, aí não tem jeito. Por exemplo, ela é uma tinta branca mais perolizada. Se ela ficar num tom, um branco mais sólido e tal, vai dar diferença de cor. Aí tem que mandar refazer a pintura. E, gente, se pintou, não está satisfeito com o trabalho, você pagou por aquilo, manda repintar quantas vezes são necessários. Aqui tem um amigaço aqui, que ele sempre pinta carro aqui para mim, quando eu preciso. E eu já pedi ele, às vezes, para poder repintar um para-choque, três vezes, até ficar bom. Ele é humano, ele pode errar. Ainda mais que envolve, não é ele que faz a tinta, envolve muita mão de obra nisso aí. Então, às vezes, o cara que fez a tinta errou, mas ele me vendeu um negócio, eu falo com ele, olha, eu quero que pinta de novo. Ele vai lá e pinta, porque ele sabe que ele me vendeu um negócio para ficar bem feito. Então, ele pinta e depois eu trato. Então, aqui, ó, é justamente isso que a gente está fazendo aqui, ó. A gente está, ó, vou mostrar as lâmpadas aqui de novo para vocês. Se liga. Está vendo, ele já está bem... Esse carro chegou na pintura hoje, não foi, Salomão? Chegou hoje da repintura, ó. E a gente vê que está com esse efeito casca de laranja. Aqui, a gente vê que uma diferença muito pouca de tinta, a gente nem sabe ainda se, depois que a gente fizer o tratamento aqui, essa granulação que está dando esse efeito. Então, aqui a gente ainda não pode considerar tanto, a pintura está bem recente ainda. Mas aqui a gente vai fazer o tratamento para igualar isso aqui ao original, a granulação, né, que a gente chama. Então, aqui a gente já passou a lixa 1500, ó. Você vê que as lâmpadas somem. Esse aqui é o lixamento correto. Ele tem que ficar nesse tom aveludado que a gente chama, né, que é 100% fosco. Ficou 100% fosco, a gente passa para a próxima escala de lixa, tá? Então, aqui os meninos estão fazendo, tá? E aí, gente, lembrando, esses são os três problemas da repintura. Profissional de qualidade, material de qualidade e tratar a pintura depois. Fechou? Então, daqui a pouco a gente volta. Agora está numa etapa de corte do polimento. É uma etapa que... Ela é uma etapa mais agressiva, justamente para tirar as marcas mais pesadas que a lixa deixa. Bom, galera, agora a gente vai tirar o produto aqui, remover esse excesso e a gente já começa a ver o resultado bem melhor. É importante que a gente também tire, gente, todo o excesso de produto que está com o revelador de holograma. A microfibra não consegue tirar 100% do produto. Então, fica uma parte do produto ali que a gente chama de mascarano. Por isso que, às vezes, você leva o carro para pintar, o carro, ele chega e, depois de duas, três lavagens ali, volta aquele tanto de marca de lixa. É porque a gente não está fazendo o que está fazendo aqui agora. A pessoa não faz o que está sendo feito aqui agora, que é usar o revelador de holograma. Ele consegue tirar os resíduos do composto polidor que esconde os defeitos. E olha só que resultado, mano. Incrível. Olha. Lembra como é que estava? Né? Olha isso aí. Olha as lâmpadas nítidas. Lembra como é que estava? Olha como que ficou esse resultado, velho. Ficou muito, mas muito da hora mesmo. Família linda, voltamos. Olha só como que está o carro. Olha a diferença, velho. Olha isso. Vocês lembram como que estava no começo? Olha como que esse carro está agora, galera. Impecável. Olha isso. Lembra que essa pintura estava toda meio grosseira? Olha como que ela está agora. Você não lembra. Eu vou ele naquele carro. Aquele carro ele não é repintado, mas ele está com um plotter ali que está no aspecto igual estava antes. Olha só. Esse carro aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os meninos estão aqui lavando. Olha só. Olha a diferença da lâmpada. Olha essa lâmpada aqui como que está. Está vendo? Mas esse carro é um plotter. A pintura dele é original. Aquele lá. Vamos lá. Os meninos já estão ali olhando ali também. O resultado ficou muito legal, gente. De verdade. E esse carro está impecável. Inclusive, está à venda, tá, galera? Essa naveira aqui é de um cliente, um amigo nosso. Brothers Aço. O carro está à venda. Eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição. Como que faz para fazer contato, quem quiser, esse carro aqui. Vou até mostrar ele por dentro ali também. Mas olha aí o resultado, velho. Idêntico ao original ou até melhor, né? Olha só que legal. Aqui fez o tratamento, aplicou uma proteção. E claro, para quem tiver interesse no carro, vou mostrar aqui. Microfibra que a gente usa para não sujar o tapete. Interior em couro. Impecávelzinha. Carro lindo. Ó, vou deixar na descrição aí, tá, galera? Gente, ficou muito legal. Muito legal. Então, se você quer repintar seu carro, velho, muito legal. Faça repintura. Tem casos que não tem jeito de você evitar de fazer repintura. Se seu carro tem um arranhãozinho, vou te mostrar uma coisa que meu carro tem que eu não achei que vale a pena pintar. Olha aqui, ó. Meu carro tem esse detalhe ali. Eu achei que não vale a pena pintar por conta disso, tá? Só por causa daquilo ali. Mas se você repintar o carro, calcula nesse preço esse tratamento pós-pintura, que é muito importante fazer, tá? Então, pintou, calcula já fazer esse tratamento depois da pintura. Geralmente, as casas de pintura, de lanternagem, eles não vão fazer esse tratamento como tem que ser. Geralmente, eles vão lixar, vai polir, mas eles não usam revelador de holograma. Então, depois de um tempo, o carro aparece que é tanto de marca de lixa de novo. Então, aparece vários problemas depois desse polimento mais simples. Tem que ser feito um tratamento detalhado, por um profissional que entende do tratamento da pintura. Tem quem entende da pintura e tem quem entende do tratamento dela. Então, é muito importante você calcular no preço do CIS. Se você não fizer esse tratamento posterior, vai ficar com aquele aspecto feio, desvaloriza muito o carro, você vai ter dificuldade para vender. Então, pensa, um capu. A pessoa pode achar que o carro foi batido, trocou motor, enfim. Aí, tem os vários problemas de uma pintura maltratada depois de ser repintada. Fechou? Se você tem alguma dúvida, gente, sobre repintura, eu não sou especialista em pintura. De repente, a gente pode chamar algum cara que é monstro nessa área também. O pessoal da Tonimec é cabuloso. A gente pode fazer um collabzinho com ele, sentar alguma coisa lá. Mas a gente pode fazer o processo de tratamento de repintura, de pintura. original. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui, porque aqui é assim, né, galera? Sua dúvida vira vídeo. Se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal, sapeca o dedo no like, ativa o sino de notificação para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal Rabone Claro, no mundo dos chatos com carro. E eu estou te esperando no Instagram, que ela é dica no tempo real. São os bastidores do canal e vamos junto.